Em Fortaleza o Ceará começou abrindo espaço para o Inter de Porto Alegre. O goleiro Washington solta a bola nos pés de Luiz Fernando que não vacila não. Inter 1 a 0. O empate do Ceará veio nessa bonita triangulação aí. Lira para Erasmo que deixou o Caquinha livre para definir o placar. Final. Ceará desflatificado com o empate 1. Inter ainda brigando por uma vaga também.